Bom dia pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Estou preparando para ir lá para Paraíba e levar o PS5 para o meu amigo Leandro que é o ganhador dos melhores do ano da Coitara Enquanto isso, nós vamos alimentar aqui os nossos ciclídeos africanos Galera, muita gente perguntou na última postagem se eu posso oferecer aqui a ciclídeos onívoros para os ciclídeos africanos Pode sim, porque ela tem a quantidade de proteínas necessárias para seus peixes Galera, inclusive tem cenoura, beterraba Essa ração aqui é riquíssima Além de farinha de lula, farinha de peixe Então atende tranquilamente todos os seus ciclídeos africanos E complementarmente você pode usar a garlic, spirulina e immunity E aí E aí